Música Cumprimentar aqui todos os colegas vereadores, quero cumprimentar as pessoas que nos assistem pelo canal 16 da NET, quero cumprimentar também todas as pessoas que estão aqui hoje, nessa tarde maravilhosa de 4 de novembro de 2015. Quero cumprimentar em especial as pessoas que estão aqui hoje, amigos dessa pessoa que eu vou fazer uma simples e justa homenagem e que convidou os amigos para virem aqui presenciar essa homenagem na tarde de hoje. Seu Pedro Neves, o gênero do homenageado, o seu João Leonel, patrão do CTG, Pedro Ribeiro da Luz, o seu João Moraes, amigo, o João Tibola, amigo do homenageado, o seu Deloney, presidente do nosso querido bairro César Santos, onde o homenageado reside há quase 30 anos, o seu Antônio Castanho, Volmar Genro, o seu Francisco, o meu amigo William, que também gosta de cultivar a nossa tradição, o nosso secretário representando, o prefeito Luciano Azevedo, o nosso secretário Pedro Almeida, o excelente secretário, o nosso secretário Christian também estava agora em pouco, então todas as pessoas eu quero cumprimentar na tarde de hoje. O nosso querido colega de partido também, o Ronaldinho Rosa, o Ronaldo Rosa, nosso grande radialista aqui da nossa cidade, meu colega de partido, do Solidariedade, né? Mas hoje, quero aproveitar esse espaço que eu tenho por direito para homenagear uma pessoa muito querida, uma pessoa que percorreu já em todo o Estado do Rio Grande do Sul e partes do Brasil, o cantor e compositor e trovador e repentista. Estou falando aqui do senhor João Alves Castanho Filho, 84 anos, uma lenda viva. Seu Castanho, quero que saiba que é muita grande a satisfação de homenageá-lo na tarde de hoje, dia 4 de novembro de 2015, e poder contar um pouco dessa sua trajetória, dessa sua história maravilhosa, principalmente no meio artístico. vou fazer um relato aqui da história do seu Castanho, de um resumo desta longa jornada de 84 anos de muita luta, dedicação. Seu Castanho também serviu à Brigada Militar por 24, 25 anos, foi comandante de várias cidades da região na época, então, para não deixar passar em branco e esquecer, eu vou ler um pouco do resumo dessa história. Enquanto eu vou falando, é claro, vai aparecendo algumas fotos das antigas aí do seu Castanho. também quero cumprimentar a família, a minha família que está aqui, o meu irmão, ex-vereador dessa casa, o vereador Benhur Tcheker, o Tchekinho também, o meu mano também, o Chacrinha, o Alceu Tcheker, fique à vontade. João Alves Castanho, filho, nasceu em 25 de 12 de 1931 em Passo Fundo. Filho de João Alves Castanho e Hortência Rodrigues Castanho, tem cinco filhos, sete netos e três bisnetos. Desde muito cedo, envolveu-se com a cultura gaúcha, na busca da dança, música e especialmente da trova. Amigo de Teixeirinha, o nosso saudoso Teixeirinha, ex-sócio, fundador do CTG Lalao Miranda, de Passo Fundo, João Alves Castanho, filho, 84 anos, dedica sua vida ao tradicionalismo. Trovador, compositor e músico, ele é proprietário de um dos 150 ranchos locais, construídos no Parque do Rodeio, no Complexo Turístico da Roselândia. para ou para o movimento tradicionalista gaúcho. É ali o acampamento farroupilha da cidade, mas com uma vantagem, de funcionar o ano inteiro. Quando que pode, o Sr. João Castanho sempre convida os amigos e vai passar final de semana no seu rancho, que desde o começo tem o seu rancho lá no Parque Turístico da Roselândia. Com sua companheira Dalila, recém-casado, meados dos anos 50, foi um dos sócios fundadores do CTG Lalao Miranda, onde foi membro da primeira Invernada Artística, seguindo assim sua busca pelo conhecimento de costumes e maneiras do gaúcho. Sagrando-se, como um dos grandes trovadores do Rio Grande do Sul, é criador da Trova do Martelo Gaúcha, com seu colega e parceiro Setembrino da Silva, que percorre pelo Rio Grande até hoje, em rodeios e festivais, levou-o para fora do Estado e em países vizinhos. Então, o Sr. Castanho com o seu amigo Setembrino também inventou uma outra modalidade de Trova, seu Castanho. E para provar que o seu Castanho realmente foi tudo isso no meio artístico, compositor, em modalidades de Trovas também, eu quero mostrar aqui uma imagem rara, meu amigo Marlo, raríssima, que na época não é que nem hoje que qualquer celular tira foto e filma. Na época era muito difícil o seu Castanho. Então, eu queria que o Miquel colocasse o vídeo do seu Castanho com um dos maiores trovadores desse nosso Rio Grande do Sul, que também é passofundense, que também orgulha a nossa terra de passo fundo, Pedro Ribeiro da Luz e seu Castanho, filho. Muito bem, João, nós temos um tempo curtinho, mas nós vamos, eu queria que tu cantasse um verso pro Pedro, pro Pedro te responder. Numa viradinha da gaita aqui do Rancho Velho, vamos lá. Tu canta e o Pedro te responde. Amigo, e volta a borda, nossa amizade não termina. Tu leve a nossa querência ao Paraná, Santa Catarina e toda essa região aonde as coisas não terminam. Ah, é. Esse é pro Pedro, não sei. Onde as coisas não terminam. Muito bem, meu companheiro, tu leve pra essas regiões e por esse Brasil inteiro, mas não deixe de levar o doutor Pedro Ribeiro. O doutor Pedro Ribeiro cura toda a impenemia, só não vai curar a cólera, porque isso é o gedefamia, E não vai dar no castanho em versos de aprofia Sendo em versos de aprofia Não me escondo até do toco Tem hora que eu fico calmo e tem hora que eu fico louco Eu só não posso curar é trovador que canta pouco Cantadores que canta pouco Olha pra te satisfaz Não pense com as tuas bobagens Vai me botar para trás Tenho voz, tenho garganta e tenho ideia demais E tenho ideia demais Falo com sinceridade Tu tem tudo o que tu disse Também tem mentalidade Tem fibra e é quase louco só ter parte de qualidade Olha o que o Pedrinho disse Pra mim falta qualidade Mas tu aqui com a tua voz Faz chato pra sociedade E aonde eu entrar na rua Eu sou campeão da cidade Tu é campeão da cidade Cantando em frente de juiz Eu sou o Pedro Ribeiro Trovador muito feliz Tu tem que treinar 100 anos Pra fazer aquilo que eu fiz Tu tem que treinar 100 anos Pra fazer tudo que eu fiz Pedrinho tu não pegava Não seja um lindo infeliz Você não sabe até hoje Onde carrega o nariz Onde carrega o nariz A rima correspondeu Sofrer é coisa bonita Sei que tu muito sofreu Pois então você me diga Onde é que carrega o teu É onde eu carrego meu Minha voz é clara e não é roca Minha ideia vai pra frente É nobre e ela não é pouca É um pouco pra baixo dos olhos E um pouco pra cima da boca Pouco pra cima da boca Tu deixa as coisas confusa Trovador deste rio grande No meu verso não abusa Pra falar bem a verdade Tu não sabe o que é que usa Tu não sabe o que é que usa Minha linda sociedade Uso cabeça e garganta E canto barbaridade E uso sabedoria Com toda dignidade Tá bom Agora o tio Pedro Ribeiro Canta o último verso Com toda dignidade A rima se permanece Brincar é coisa bonita Ô João tu me conhece Tu é o melhor trovador Que na serra se prevalece Que coisa linda né Dá pra ficar a tarde toda Assistindo essa relíquia Que um vídeo Uma imagem De 40, 50 anos atrás Era muito difícil Então fiz questão De mostrar essa trova Com o seu João Castanho Junto com um dos maiores Trovadores Desse nosso Brasil Desse nosso planeta Esta é a grande verdade Né seu Castanho Então a história Do seu Castanho Eu me criei Seu Castanho Criança lá no interior E tá aí meus dois irmãos Testemunha Ouvindo Pedro Ribeiro Da Luz nas rádios E Castanho Que o pai Sempre mencionava No seu nome O pai ele queria muito bem E com o seu Pedro Ribeiro Da Luz também O pai Às vezes em quando Nos bar trovava Então me criei Com o nome de Seu Castanho E Pedro Ribeiro Da Luz também Não pude conhecer O Pedro Ribeiro Da Luz Mas o seu Castanho Faz muito tempo Que ele conheça Né seu Castanho Também quero cumprimentar Aqui o Sidão Que tá sempre presente O meu amigo Cartelli Presidente da São Cristóvão II O nosso amigo Também presidente Da Nossa Senhora Aparecida Né Fiquem aí Fiquem aí Que a homenagem é bonita Mas continuando Foi um dos apoiadores Do Teixeirinha No período Em que o mesmo Foi a primeira vez A São Paulo Gravar seu primeiro disco Ajudou E ainda ajuda Sempre que pode Os nossos artistas Era muito amigo Desse nosso Histórico Teixeirinha Que esse sim Marcou História E vai ser difícil Aparecer uma fera Que nem o nosso Querido Teixeirinha Que o seu Castanho Viveu Era amigo do homem E deu incentivo Que logo mais Quero mostrar uns vídeos Ali Que o seu Castanho fala Nos anos 70 Como militar Foi comandar Destacamento Da Brigada Militar Em cidades próximas Onde em Herval Seco Fundou o CTG Mato e Amargo Foi patrão E é até hoje Patrão de honra Em Rodeio Bonito Formou A primeira invernada Artística do município Organizou E participou De muitos desfiles Para Roupilha Entre espaços Marau E Iraí Teve programas De rádio Sempre gauchismo Então O seu João Castanho Também É um grande radialista Teu colega Ronaldinho É autor de letras De músicas Como Obrigado Passo Velho Morena Luxosa Rio Passo Fundo Minha Gaita de Botão O dever de um bom gaúcho Etc E muitos mais músicas Do seu Castanho Mas O que me destaca Que eu vou fazer Questão de colocar o vídeo Ali cantando Que inclusive Além de gravar Essa música Essa letra da música Do seu Castanho Ainda ele fez filme E colocou A música também Cantou a música no filme Que é do nosso Saudoso e querido Um excelente também Cantor no meio gaúcho Para mim Na escala Fica Teixeirinha E o nosso Saudoso José Mendes José Mendes Que ele canta Picasso Velho Que é de autoria Dessa pessoa Que eu estou homenageando Hoje Seu Castanho Coloca ali A música do José Mendes De autoria Do seu Castanho Agora eu vou contar A história De um cavalo Que deu Pou uma barbaridade Um dia Eu saia A camperear Sozinho No meu Picasso Velho De extinção Ele saiu Relinchando Como adivinhar Que não voltava Mais para Seu galvão O meu Picasso Velho Era um cavalo Que foi bem ensinado E muito Nancinho Quando eu tinha Preguiça De buscar O gado O meu Picasso Velho Trazia Sozinho Quando eu tinha Preguiça De buscar O gado O meu Picasso Velho Trazia Sozinho Isto é Que é Cavalo Velho De Buen Noche Saia Galopito Pela Estrada Fora E meu Picasso Velho E arremendo Um freio Eu saí Com destino De ir Na invernada Só para Ver meu Gado E dar sal Eu rodeio Depois que eu dei O sal Eu vi Um boi Brasino E sempre Um boi Brasino Bem valente É Apartei Ele do gado E desatei Meu laço E arrojei O meu Picasso Só para Ver o Trofé Apartei Ele do gado Desatei Meu laço E arrojei O meu Picasso Só para Ver o Trofé Lacei Eu olhei Eu olhei Para Trás E dei Uma Risada E foi Esta Feita Que Quange Que Levemos A Breca Nesta Rodada E foi E foi O pescoço E morreu Gemendo É uma Relíquia Uma gravação Do Zé Mendes Fiz questão De mostrar No filme A gravação Não é muito Lítida Mas Fiz questão De ter outras Picasso Velho Que ele gravou Mas Essa aí Por valorizar Mais ainda Que ele ocupou No seu filme Então Fiz questão Por mais que a imagem Não seja Muito Boa Mas O importante É a música Dessa qualidade Seu Isamar Vou te dar Vereador Isamar Dá um tempinho Vereador Renato Eu gostaria de parabenizar O seu grande expediente Vila de grande expediente Porque trazer Uma lenda viva Como é o seu João Castelho Hoje aqui na Câmara De Vereadores E homenageá-lo Dá satisfação Para toda a Câmara De Vereadores E para a comunidade Nós sabemos Da importância Que tem esse nome Para Para as instituições Para os CTGs Para a tradição gaúcha E queremos Dizer que Nós Junto com A vossa pessoa Renato Tchek Estamos felizes No dia de hoje Por essa homenagem E ainda mais Ele que é Sogro Do Do nosso Pedrinho Neves Que para mim Já falei para o Pedrinho Ele para mim O Pedrinho é um dos maiores Quem sabe O maior Compositor E também Intérprete Da música gaúcha Na atualidade Parabéns Obrigado Eu vou lhe dar Um espaço Para o vereador Antes que venha Outro colega Que eu tenho um vídeo Para mostrar Do seu castanho Também Então rapidão Aí Tchalbini Vereador Renato Eu quero te cumprimentar Pela homenagem Eu me sinto também Fazendo essa homenagem Ao seu castanho João Castanho É nosso amigo Há bastante tempo Recordo com carinho Da Dalila E trabalha até hoje Com a Gracinha Lá na Coronel Regional da Saúde Mas eu me sinto Assim como eu falei Também fazendo essa homenagem Porque ele é mérito Merece Merecedor É quem iniciou Praticamente Muita coisa Em termos de tradição gaúcha É muito bem Meus cumprimentos E estou também fazendo homenagem Com a vossa senhoria Obrigado vereador Mas eu vou deixar O vídeo rodar ali De uma reportagem Que eu fiz Na casa do seu castanho Para ele relatar um pouco Dessa sua história maravilhosa Passa para nós ali Faz favor Comecei mais ou menos Quando tinha 21 anos Hoje estou com 84 E me sinto muito feliz Porque aprendi muito Com meus amigos Aprendi muito No Rio Grande Aquilo que mais eu gostei Toda a vida Que me envolvi A vida toda Eu servi 25 anos Na Brigada Militar Comandei diversos destacamentos Da Brigada Nove anos eu tive De comando de destacamento Em Rodeio Bonito Herval Seco Eu fundei um CTG CTG Mate Amargo De Herval Seco Fui quatro anos Patrão do CTG Deixei muita amizade Lá naquela querência boa Barbaridade da erva boa Da erva mate Porto Lucena Também eu fundei O CTG Quero Quero E vim nessa Transistória Da vida De um gaúcho Cantando E aqui em Passo Fundo Eu fui Amigo de grandes Trovadores Com o Setembrino Rodrigo da Silva Trovava muito bem Ele era fundador Do Sindicato dos Motoristas Um homem de nome Deixou muita lembrança Hoje é falecido Já João Cândido Moreira Gonçalves Era o João da Sorte Era um trovador também Tinha o Bolicho da Sorte Na Vila Petrópolis E Pedro Colossal João Pedro Colossal Foi um que tirou O primeiro lugar Em Passo Fundo Em Quarenta e oito Mais ou menos Mil novecentos e quarenta e oito E eu vinha escutando aquilo Vinha me incentivando Os outros me ajudavam Me empolgavam Você tem que cantar Tem uma voz boa E tudo E aí eu comecei A ajudar os outros Cantar Fundamos o Larão Miranda Em Cinquenta e dois A minha vida toda Foi envolvida No tradicionalismo Muitos gostavam Dos meus chefes Meus coronéis Meus oficiais Outros não gostavam Está se cedendo demais Mas Eu nunca deixei Não abandonei E sempre venci Graças a Deus E fui abençoado Fui Hoje deixei Muitas amizades Aonde andei Tudo por essas coisas Que eu fiz Na minha vida De bem Só deixei amizade Aqui em Passo Fundo Nós fizemos Nós ajudamos Teixeirinho a crescer Porque Ele tinha boa voz Ele cantava bem Violão tocava Não era um grande violonista Mas tocava violão Se defendia Tinha boa voz Cantava bem Nós Nesta terra Sem o nosso Pai Celestial Nós não somos nada Não somos ninguém Então eu fiz músicas Picasso Velho Morena Luxuosa Rio Passo Fundo E Então eu digo Mas eu tenho que falar No meu pai Em Deus Porque é de ele Que eu vivo E nós dependemos É de Deus Deus é quem nos guia Deus é quem nos ilumina É O dever do bom gaúcho Nós fizemos Numa excursão Que fomos A Soledade Cantamos lá Num salão Das irmãs Lá em Soledade Das freiras E depois de lá Quando nós vinha Vindo de ônibus A gente pensou Eu e meu companheiro Setembrino Rodrigo da Silva Que era o meu companheiro De trova Nós dois Eram os trovadores Oficiais do Laval Então Vamos mudar Modificar Criar outro Porque não existe Martelo gaúcho Tem um martelo Nordecino Que é aquele Aquele que canta E vai embora Cantando Eles cantam Oito Dez estrofes Dez linhas E vai embora E nós dissemos Vamos fazer Um martelo gaúcho Seis estrofes Seis linhas No mesmo Mi maior do gavetão E fizemos Com o feliz Que fizemos E Rio Grande do Sul Hoje Todo mundo canta Trova do martelo O estilo Do mi maior do gavetão Que nós botemos Tem que ser Mi maior do gavetão Mas o Teixeirinha E a Mery Terejinha Fizeram a gravação Na gravação deles A trova de martelo De dois amigos Dois grandes amigos meus Tem no CD Que eles Então era eu E o Setembrino E eles apuraram Tocaram o ritmo Ligeiro Correndo Então não deu Aquele que nós Queríamos que fosse Mi maior do gavetão Bem certinho Porque um canta Seis estrofes Seis linhas E o outro termina O outro dá a bordoada Dá uma martelada Na cabeça dos adversários Então é assim É uma trova A trova fica bonita E inclusive A gente pode fazer Uma saudação A gente pode fazer Qualquer tipo de trova Em dois Em três Quatro Cinco Junto cantando São Castanho E primeiramente Eu queria dizer Que é uma honra Para esse vereador Homenagear uma pessoa Da sua qualidade Uma pessoa que Há anos e anos Desde quando o senhor Era criança ainda Jovem O senhor representa A nossa cidade Por esse Rio Grande Afora Por esse nosso Brasil Inteiro E eu hoje Então me sinto Bem à vontade Pela essa belíssima História do seu Castanho Junto com a sua família Né Homenagear o senhor Na cama de vereador Do Passo Fundo Qual Esse vereador representa Né Então Não poderia Não poderia Esse vereador Um pouco conhecedor Bem pouquinho De trova Né Mas eu Diferente Do seu Castanho Que é um grande Repentista E compositor Eu até sei Cantar no estilo Só que eu tenho Que escreveram o verso Então Para Justificar Essa simples homenagem A esse grande Tradicionalista Castanho Filho Eu quero Fazer uma trova Aqui Mas vou ler É uma honra Homenagear Um homem De trajetória João Alves Castanho Filho Que o povo Tem na memória Gaúcho Simples Sem luxo Precensor Da nossa história Precensor Da nossa história Sou sincero Eu me reconheço Eu não sei Como é que eu faço Eu hoje Só te agradeço Há muito tempo Na vida Esta família Eu conheço Ainda bem Ainda bem Se não Dali pra frente Era só laço Mas que maravilha Fiquei muito feliz Estou muito contente De poder Então Fazer essa homenagem Na tarde de hoje A essa pessoa Maravilhosa Do seu Castanho Da sua família Maravilhosa Que tem E é com muita honra Seu João Alves Castanho Filho Que neste momento Eu interrompo a sessão Peço pra nossa Presidente Interromper a sessão Para que eu consiga Entregar Uma placa De honra Ao mérito Como reconhecimento Dessa sua linda Trajetória No meio Artístico No meio Família No meio De tudo Que o senhor Serve Como exemplo Está suspensa A sessão Para a nossa cidade Passo Fundo Interrompo a sessão Para nós Daí eu peço Para o seu Castanho Vim receber a placa Com seus filhos E com seus netos Aqui Seu Castanho Deus nosso Pai poderoso Criador do céu e da terra Jesus Cristo vosso filho Nos livra do mal e da guerra Da fome das injustiças É milagroso e não erra Da fome das injustiças É milagroso e não erra Deus é quem nos deu a vida Jesus é o nosso guia Ele é o filho de Deus E da santa virgem Maria Ilumina a humanidade Com paz, amor e harmonia Ilumina a humanidade Com paz, amor e harmonia Eu sou gaúcho e não negro Eu sou gaúcho e não negro Deu um chão, o amor e um Filho do planalto médio Nascido em Passo Fundo No meu sugarrão da pátria A melhor terra do mundo No meu sugarrão da pátria A melhor terra do mundo Por tudo que Deus me deu Me sinto muito feliz E peço perdão ao Pai Esta música que está cantando aqui É de autoria do Seu Castanho O dever de um bom gaúcho Cantado pelo Seu Pedro Neves Que é o gênero do Seu Castanho Está reaberta a sessão Mas, como estava dizendo Essa música aí é de autoria Do Seu Castanho Cantado pelo Seu Gênero Pedro Neves Um excelente artista também Aqui da nossa cidade Tem cheirinha? Muito obrigado a todos Que vieram nos prestigiar No dia de hoje Obrigado pessoal Obrigado por assistir